Fala aí galera, beleza? O Boris falando com vocês, eu ando meio sumido aí galera, até queria pedir desculpa pra vocês, eu sei que vocês mandam diversos comentários aqui no canal, mas com o crescimento do canal, cada dia que passa tem se tornado quase impossível responder todos assim meio que instantaneamente, então eu peço desculpa pra vocês, mas esse vídeo aqui eu resolvi fazer novamente falando sobre o bug da RAP1 que eu falei semana passada, Basicamente o que acontece galera, todo mundo que tá aceitando aí uma corrida da RAP1, após você aceitar em menos de 5 minutos, ela tá mandando uma mensagem falando assim, olha, se aproxime do lugar, você não está se aproximando, você não está se movimentando, você vai ser bloqueado, vamos tirar você do pedido e tudo mais, meio que ela começa a ameaçar o entregador que vai tirar do pedido e sem mais, sem menos, ela tá tirando a galera aí do pedido, é um bug nacional galera, isso tá acontecendo com todo mundo, semana passada achei que ia ter arrumado, Por culpa de uma atualização que ela fez, porém ainda não arrumou, hoje é segunda-feira, dia 17, né, hoje nós estamos gravando aqui dia 17, ainda não arrumou, são exatamente 10h50 da manhã, ainda não arrumou esse bug, e meu, já tentamos de tudo, tá? Eu queria fazer esse vídeo aqui pra falar pra vocês que, basicamente, não tem o que nós fazermos, muitos estão sugerindo, por exemplo, vou deixar uma foto aqui pra você entender, pra ficar mais fácil de você entender, que é você andar com o Maps, em minimizado aí, e não sair da tela do aplicativo da RAP1, porém, alguns falam que dá certo, a grande maioria falou que não deu certo, outros estão sugerindo você nem ligar o navegador, você ir só olhando o mapa da RAP1, tentando ir pro lugar, também não tá dando certo. Outros sugeriram você ficar offline, né, dá pra você, quando você aceita um pedido naquele botãozinho onde a gente fica online e offline, você desligar ele pra você ir até o lugar, porém, não tem dado certo. Outros tentaram usar aí até o GPS falso, porém, não deu certo, por quê, galera? É um bug do próprio sistema da RAP1, e não fique você, entregador, achando que é só pra prejudicar você, embora tá prejudicando diretamente os entregadores. A RAP1 também tá sendo muito prejudicada, porque são inúmeros os casos aí de clientes reclamando que não tão recebendo a compra, por quê? Não dá tempo do entregador chegar no local. Então, o que tá acontecendo pra nós, entregador, de ficar sem a corrida, também tá acontecendo pros clientes que não tão chegando pra ir aos pedidos, e junto com isso, diversos cancelamentos. Então, a RAP1 também tá tendo um prejuízo absurdo. Então, eu decidi fazer esse vídeo pra falar pra você aí que não é exclusivo com você, não é exclusivo da sua cidade, isso é Brasil afora, tá? Outra coisinha que tá acontecendo também, que muitas pessoas estão me perguntando, é sobre essa mensagem, tá vendo que tá aparecendo aí? Galera, você deve ter visto um vídeo do Celso Russomano, né? Ele fez um vídeo aí, semana passada, denunciando um golpe na RAP, que é aquele golpe onde troca-se o entregador no meio da entrega ali, e quando chega o entregador, que seria o novo entregador, que na minha opinião não é o novo, é o mesmo que tá dando um golpe, chega ali com uma maquininha meio confusa ali, o leitorzinho, e der um golpe na pessoa. Nesse caso, foi um golpe de 3 mil reais. Depois que aconteceu isso, o que a RAP lá tem feito? Ela tem mandado essa mensagem pra alertar eu e você, entregador, que essa corrida já foi paga online. Ou seja, quando você pegar uma entrega que você receber essa mensagem, significa que essa compra o cliente já pagou online, tá? Não significa que você não tem que pagar a compra no estabelecimento. Muitos estão confusos, achando que quando for lá retirar o pedido ou fazer a compra, que não vai ter que pagar. Mas não é, galera. Essa mensagem alertando você pra não cobrar o cliente, porque já está pago. É a RAP meio que, como que eu posso dizer assim? Tentando ter alguma prova ali que ela avisou, eu e você, entregador, que não era pra cobrar. Pra mais lá pra frente, ela tentar sair da culpa de levar um processo, como é esse caso aí que o casal tá processando a RAP. Então não confunda, tá? Essa mensagem não quer dizer que você não tem que pagar a compra no estabelecimento. Quer dizer que você não tem que cobrar o cliente. E vale que lembrar também, galera, que mesmo aparecendo essa mensagem, corre o risco de essa mensagem ter vindo errado. E aí quando você chegar lá, na hora que você for finalizar a corrida, aparecer um valor pra você cobrar. Então a minha orientação pra você, eu como o Renan, né, que trabalho na RAP há um bom tempo, é o quê? Olha a mensagem, tira um print, guarda com você, beleza? Eu sempre falo aqui no canal, tira print de tudo, né? Tira print de todas as suas corridas, de toda a sua tela. Guarda isso com você. Vai fazer a entrega quando você chegar lá, na hora que você for finalizar a corrida. Preste atenção. Preste atenção pra ver se não tem um valor pra você cobrar. Por quê? Pode acontecer e tá acontecendo de a RAP mandar essa mensagem. Quando nós chegamos lá no cliente, temos que receber. Por quê? Cara, o sistema da RAP, ele é falho. Não sei dizer exatamente por quê, mas é muito falho. Então muito cuidado, muito cuidado. É mais um alertazinho que a RAP tem colocado aí. Outro detalhe também é na questão do RAP favor, né? Eu falei aqui esses dias aqui sobre um golpe, né? Que o cara caiu aí no golpe da farmácia, né? E outras pessoas me procuraram, porque em diversos lugares tá acontecendo isso, de você ir na farmácia, recarregar um cartão de crédito pré-pago. Tem muito cartão pré-pago que hoje em dia você consegue recarregar pela farmácia. A pessoa te manda os dados do cartão, manda o CPF. E a RAP tem o tal do RAP favor. Eu, como cliente, eu consigo pedir um favor dentro da RAP. E aí o motoboy vai lá, recarrega o cartão. Só que na hora que ele tá indo pra casa do cliente, o cliente manda cancelar. E não faça isso nunca, tá? Não é que ele manda cancelar, na verdade ele manda você finalizar a corrida. E aí ele te manda o código e fala, ó, finalizei que tá tudo certo. E aí por culpa dessa mensagem que a RAP tá mandando, como eu falei que tá com erro no sistema, mais entregadores ainda estão caindo nesse golpe. E cada vez tá ficando mais difícil de retroagir essas dívidas. Eu tenho entregador aí que já tá há três semanas tentando retroagir uma dívida dessa e não tá conseguindo, porque a RAP tá pegando no pé, galera. E um outro detalhe também é que, infelizmente, olha esse caso aqui que eu vou falar pra vocês. Infelizmente, tem muito entregador da RAP que descobriu as falhas do aplicativo e descobriu que tem muito entregador que não sabe trabalhar que tá fazendo golpes dentro da RAP. Nesse caso aqui, é um rapaz que ele é aqui de Guarulhos. Tocou pra ele aí uma corrida, uma entrega da Uber Eats, pra ele retirar no Burger King. E aí, pra surpresa dele, quando ele tava lá retirando, o entregador começou a mandar pra ele, né, o entregador, depois ele descobriu que era entregador, na verdade, no caso, era o cliente, começou a mandar uma mensagem pra ele falando assim, olha, eu tô sem dinheiro, tá? Só tô te avisando aí pra você colocar pra pagar na próxima aí, porque eu não tenho dinheiro e tal. Mas você pode trazer que depois a Uber te paga, nesse caso aqui era na Uber. Depois a Uber te paga, né, pode ficar tranquilo e tal. O cara desconfiou e o cara falou, meu, não dá, se eu fizer isso a Uber pode me bloquear. E foi conversando com o cara, até que ele descobriu que, na verdade, era um entregador. E o entregador falou pra ele, ele falou assim, meu, não dá nada, eu também sou entregador, sempre fiz isso, se você cancelar de boa, não vai dar nada pra você, pode ficar tranquilo. Claro que o cara não entregou o lanche, né, ele avisou na Uber ali, ele acabou cancelando a corrida. Mas olha o nível que nós chegamos. Os próprios entregadores, que conhecem as brechas do aplicativo, aplicando golpe nos outros entregadores. Cara, isso é surreal, pra mim é, sei lá, eu olho isso e eu fico indignado. Eu fico indignado de ver tamanha picaretagem de algumas pessoas, sabe? Então, é um vídeo de alerta, né, tentei juntar tudo em um aqui, galera, porque é muita mensagem mesmo, é muitos casos acontecendo. Espero que esse vídeo esteja te ajudando. E eu queria pedir pra você, deixa nos comentários do vídeo o que tá acontecendo com você. Talvez eu não te responda pela dificuldade de responder, mas eu estou lendo todos os comentários. E através desses comentários, tem surgido muita ideia de vídeo bons, como esse, por exemplo, de alerta pra nós entregadores. Vídeos que podem ajudar você e outras pessoas a não caírem em golpe. Como, por exemplo, esse que eu falei aqui do próprio entregador da Uber Eats, pedindo um lanche fiado, e querendo que eu e você, entregador, vamos lá entregar pra ele. E assumamos a dívida, vamos dizer assim. Então pensa, quantas pessoas inocentes não estão caindo em golpes como esse? Então deixa aqui no comentário a sua indicação de vídeo, o que você tem pra falar, alguma ideia de conteúdo, pra que eu possa trazer pra você sempre o melhor conteúdo e mais atualizado possível, tá bom? Então esse foi o vídeo, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. O like fortalece demais o canal, tá bom? Lembra de se inscrever aqui no canal, que é de graça e você não paga nada. Estamos chegando aos 3 mil inscritos. Isso pra mim é surreal. Nunca imaginei que eu chegaria a 3 mil inscritos aqui no YouTube. Então, graças a você que me assiste, graças a vocês que assistem os meus vídeos aqui. Tenho certeza que eu tenho ajudado muito vocês. Eu fico muito feliz por isso, tá bom, galera? Então, muito obrigado. Até os próximos vídeos. E é nóis.